Uma pessoa muito especial na minha vida, que me aturou por quatro anos, quando eu vivi em São Paulo para cumprir uma das missões de todo professor universitário, que é o aperfeiçoamento acadêmico, e eu então estive que ir a São Paulo para cursar o doutorado na USP, e tive o prazer de ser orientado por uma das mais brilhantes intelectuais brasileiras, a professora Maria Adélia Aparecida de Souza. Clique esse nome no Google ou outro canal de pesquisa, e vocês vão ver que é uma das mais visitadas pensadoras do Brasil, respeitada internacionalmente, e após a criação da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela cumpriu uma tarefa importante na implantação da universidade, que foi a coordenação da pró-reitoria de graduação. Hoje a UNILA tem 29 cursos de graduação, 8 cursos de mestrado, avançando para organizar os cursos de doutorado, reúne alunos brasileiros de todo o território nacional, e alunos de vários países, principalmente do Cone Sul, da América do Sul, mas também aberto a todos os países latino-americanos, para pensar o papel da América do Sul e da América Latina, a sua potência no contexto internacional, para afirmar a integração cultural, a produção conjunta em termos científicos e tecnológicos, e para afirmar o princípio da solidariedade entre os povos, o que é um princípio fundamental para aqueles que têm compromisso com a construção de um mundo novo, justo, democrático e feliz. Queria fazer um apelo ao deputado Sérgio Souza, do PMDB, que, quero acreditar na boa-fé, tentando garantir uma opção universitária para uma região do Paraná, propôs distinguir a UNILA e transformá-la em núcleos da Universidade Federal do Oeste e do Paraná. Não quero criminalizar a iniciativa, por mais que ela é um jabuti dentro da medida provisória 785, que visa o quê? Mudar a Lei 10.260, a lei que criou o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES, então, ora, aproveitar uma medida provisória que discute mudanças no FIES para extinguir a UNILA, criada por este poder, e transformá-la em um campo de uma universidade importante, é verdade, no Paraná, não é justo. A UNILA cumpre o seu papel. Ela é uma grande iniciativa. Não importa se foi o Lula, poderia ser o Fernando Henrique. Fernando Henrique, eu fui oposição, e sou oposição a essa fase em que ele mandou rasgar a sua obra crítica, porque adotou o consenso de Washington como agenda para o Brasil, e o pensamento liberal, mas ele fez muitas coisas positivas. Então, querer destruir uma obra importante que reúne o pensamento... Senhor presidente, muito obrigado, deputado Paz Landim. Um minutinho. Arolde de Oliveira, em Vossa Excelência... Minha solidariedade...